As melhores putas da Alabama e uma boa garrafa de whisky rain Para quem passou a vida toda em cana monte gringo, nunca mais eu voltarei Aprendi a jogar Poker Rain, aprendi a não perder mais de ninguém É um lugar ruim, mas é pra cá que todo mundo vem Aprendi tudo o que sei com Night Rider, o maior apostador que já se viu Preso por assalto em Santo Antônio e de lá esse nunca vai sair Longe vivo, afogado em cassinos e no resto dos meus dias jogarei Pelas putas da Alabama e a garrafa de whisky Longe vivo, afogado em cassinos e no resto dos meus dias jogarei Pelas putas da Alabama e a garrafa de whisky rain